Música 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 No Saber Direito desta semana, você vai aprender sobre direito bancário. Quem fala sobre o tema é o professor Humberto Veiga. No curso, ele aborda as fontes do direito bancário, adequação de produtos, modalidades de contas, créditos e tarifas. Tudo isso agora no Saber Direito. Música Olá, seja bem-vindo ao programa Saber Direito da TV Justiça. Eu sou Humberto Veiga, sou advogado, sou consultor, professor na área de direito bancário, direito comercial e empresarial e de planejamento sucessório. O curso desta semana, que nós já estamos na nossa segunda aula, é sobre direito bancário. Na aula anterior, a gente lidou com a questão das fontes de direito, então nós falamos das fontes de direito, nós falamos da interação da Constituição com o sistema financeiro, nós falamos da lei da reforma bancária e nós falamos da estrutura normativa do sistema financeiro, de forma bem tranquila, que nós lembramos que existe o Conselho Monetário Nacional e existe o Banco Central na regulamentação. Um outro ponto que nós destacamos foi a participação do Conselho Monetário Nacional na edição de normas e essas normas seriam as resoluções. Nós pedimos para você sempre lembrar, se você não assistiu a aula passada, depois você vai assistir na internet, mas na aula de hoje eu vou pedir para você se lembrar que quem edita as resoluções é o Conselho Monetário Nacional e não o Banco Central. Bom, e a aula de hoje nós vamos tratar de um tema muito importante, que é a questão da interação do Código de Defesa do Consumidor com o sistema financeiro. E nós vamos falar de um tema que está bastante na moda, que é a questão da adequação na oferta de produtos e serviços financeiros. Então, esse é um tema que vai trazer, que está começando a surgir no sistema financeiro, as relações entre os consumidores e os agentes têm mudado de configuração e eu convido você para assistir essa aula de hoje, que a gente vai começar agora. Bom, um primeiro ponto que a gente precisa lembrar é que a defesa do consumidor é um tema constitucional. É um tema constitucional que está previsto lá no inciso 32 do artigo 5º, a defesa do consumidor, e também lá quando você trata da ordem econômica, a defesa do consumidor é um dos princípios da ordem econômica, lá no artigo 170. Não é isso? Bom, e onde é que os bancos aparecem na relação entre a proteção do consumidor e as instituições financeiras e o direito bancário? Os bancos aparecem na própria definição de fornecedor, na realidade, no parágrafo 2º do artigo 3º do Código de Defesa do Consumidor. Lá a gente vê que serviço é o parágrafo 2º do artigo 3º do Código de Defesa do Consumidor. Serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito e securitária. E tem o finalzinho do parágrafo, que não interessa, mas enfim, não interessa aqui, mas enfim, é isso. É aí que o Código de Defesa do Consumidor aparece nas relações entre as instituições financeiras e o sistema bancário. Na realidade, a relação entre as instituições financeiras e os consumidores. Na realidade, uma coisa que é bom a gente ter sempre em mente é a quantidade gigante de clientes que o sistema financeiro tem. São milhões e milhões de clientes, dezenas de milhões de clientes que as grandes instituições financeiras têm. E é muito importante que a gente trate desse tema em função do que eu já falei na primeira aula, que era a questão da quantidade de intervenções judiciais que ocorrem, que existe, nas quais uma das partes é instituição financeira. E aí, eu vou aproveitar isso para já chamar uma primeira pergunta para a gente continuar a nossa aula. Como o Código de Defesa do Consumidor obriga as instituições financeiras? Se você estava comigo aqui na aula passada, você lembra que o artigo 192, ele fala que quem vai regular o sistema financeiro são leis complementares. Então, como que o Código de Defesa do Consumidor regula o sistema financeiro? Quer dizer, como ele obriga as instituições financeiras a observarem as determinações desse código se o Código de Defesa do Consumidor é uma lei ordinária, não é uma lei complementar. Bom, a resposta que quem deu para a gente foi o... Na realidade, a resposta que quem deu para a gente foi o Supremo Tribunal Federal. Ele julgou uma ADI, que é a ADI nº 2.591 do Distrito Federal, em que as instituições financeiras discutiam, diziam, olha, a gente precisa tirar a parte final do parágrafo 2º do artigo 3º do Código de Defesa do Consumidor, que diz que essas operações, as bancárias, as financeiras, as de seguro e as de crédito, elas estão, elas caracterizam, na realidade, uma atividade de fornecimento, quer dizer, ou seja, quem presta essa atividade é um fornecedor. E o Supremo Tribunal Federal, no julgamento dessa ADI, disse o seguinte, que as instituições financeiras estão, todas elas, alcançadas pela incidência das normas veiculadas pelo Código de Defesa do Consumidor, ou seja, não abriu espaço para que fosse retirada essa alusão aos serviços bancários, financeiros, de crédito e de seguro, da interpretação lá do artigo 3º, parágrafo 2º do artigo 3º do Código de Defesa do Consumidor. Então, com isso, encerrou uma discussão, por sinal, uma discussão já vinha ocorrendo há muito tempo, porque em 2004 o STJ já havia se pronunciado por meio da súmula 297, que o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras. Ora, mas por que eu quero tirar a aplicação? Porque, com certeza, há uma série de requisitos, há uma série de proteções contratuais que estão ali no Código de Defesa do Consumidor e que pouca gente gostaria de estar submetido a elas. Então, nesse sentido, as instituições financeiras procuraram dizer o seguinte, olha, existe uma determinação constitucional do artigo 192, que se você assistiu a aula de ontem, está tranquilo, se não, vai na internet, dá uma olhadinha, e a gente vê que, no artigo 192, diz que quem regula o sistema financeiro são leis complementares. O STF, então, resolveu dizer que isso aí se aplica do ponto de vista da estrutura do sistema financeiro e do ponto de vista da regulação de taxas de juros. Por exemplo, não faz sentido esperar que se possa definir taxas de juros por via judicial, principalmente a taxa de juros do mercado, a taxa de juros básica da economia e tal, não faz sentido que isso seja definido pelo judiciário, mas pelos agentes normativos que têm essa delegação, no caso, o Banco Central. E aí diz, por outro lado, se você está lidando com uma relação de consumo, essa relação de consumo deve observar o que prevê o Código de Defesa do Consumidor, a forma como essa relação de consumo vai se dar, a abusividade de taxas de juros, enfim, aquelas práticas, os contratos de adesão, eles devem respeitar o Código de Defesa do Consumidor. E, como também nós conversamos na aula passada, na primeira aula, o que acontece? O próprio sistema financeiro tem demonstrado que, pelo índice, pelo menos no PROCON, que aproximadamente 75% das demandas no PROCON são resolvidas, lá mesmo no PROCON. Então, tem demonstrado que, em que pese você ter que ir ao PROCON para reclamar, indo lá você encontra a solução. E a gente vai ver que existem outras formas também de busca, de correção, de práticas, vamos dizer assim, não de acordo com o Código de Defesa do Consumidor, de busca diretamente com as instituições financeiras. Agora, vamos ouvir a segunda pergunta passada pelo estudante. Eu gostaria de saber como se aplica o princípio da boa-fé objetiva no direito bancário? Bom, então a gente já viu que você tem o Código de Defesa do Consumidor ali. E essa pergunta foi excelente por conta de lembrar para a gente de um princípio, que é um dos princípios, eu diria assim, um dos fortes princípios do Código de Defesa do Consumidor, que é o princípio da boa-fé objetiva. Existem várias formas de aplicação desse princípio, mas eu vou mencionar uma, que é aquela que vai dar mais, assim, aquela que a gente vai discutir bastante hoje, a gente vai discutir bastante esse princípio e esse tema, que é a questão da adequação de produtos e serviços. Então, veja, o princípio da boa-fé objetiva, o princípio da lealdade, é aquele no qual, se a gente for ler a própria disposição do Código de Defesa do Consumidor, que ele está inscrito, na realidade ele está inscrito em dois cantos, ele estaria aqui no Código de Defesa do Consumidor e no Código Civil, a gente vai mencionar os dois aqui para você. Mas, no Código de Defesa do Consumidor, ele está no inciso terceiro do artigo 4º, e que ele fala da harmonização dos interesses dos participantes, então, a harmonização dos interesses dos participantes na relação de consumo. A gente tem que lembrar que na relação de consumo, tem o fornecedor e tem o consumidor. Então, nós precisamos harmonizar os interesses, um quer lucro, outro quer satisfação das suas necessidades, ainda que ele não tenha as criado, seja objeto de incorporar uma determinada necessidade. Mas, enfim, a boa-fé objetiva é aquela que tenta oferecer, na realidade ela deve, a instituição financeira ela deve oferecer dentro do conjunto de produtos e serviços que dispõe, aquele que melhor se adapta, que melhor atende a necessidade do cliente. Essa norma, como eu falei, ela também está no artigo 422 do Código Civil, que diz que os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios da probidade e da boa-fé. Então, é importante que se tenha essa visão da boa-fé objetiva, no sentido de promover ou de propiciar ao consumidor aquilo que dentro do meu estoque de produtos e serviços, melhor se adeque à sua necessidade. E aí, na aula de ontem, eu estava conversando sobre as fontes de direito, eu falei que existia o Comitê de Supervisão Bancária da Basileia. O Comitê de Supervisão Bancária da Basileia é um grupo de países, um grupo de pessoas indicadas por diversos países, que cuida da solidez do sistema financeiro. Então, esse grupo de pessoas, ele passou a se preocupar com a oferta de produtos e serviços para os clientes de varejo. Por que o Comitê de Supervisão Bancária passou a se preocupar com isso? Porque o Comitê de Supervisão Bancária da Basileia, ele não tinha, a princípio, nenhuma preocupação com o consumidor. Ele não estava interessado em saber se o consumidor ficou feliz ou se ficou triste na relação bancária. O que ele estava interessado? Ele estava interessado em saber se as operações financeiras das instituições financeiras, ser, das instituições, eram sólidas ou não. Se aquelas instituições poderiam causar, uma delas ou várias, poderiam causar um dano à saúde do sistema bancário mundial. Então, a preocupação delas era essa. Então, quando eles olhavam para, por exemplo, a questão dos bancos pela internet, eles estavam preocupados com possíveis ataques ao sistema bancário, possíveis ataques por meio da internet, fraudes ou custos que essas instituições, vamos dizer assim, tivessem que arcar com relação a essas fraudes, perdas, enfim. Eles não estavam preocupados com o melhor atendimento ao consumidor. Acontece que isso mudou um pouquinho. E mudou por quê? Mais ou menos por conta do tema que abriu o nosso curso aqui. Que foi o quê? A questão da grande quantidade de litígio que tem ocorrido com relação ao sistema financeiro. Então, a gente sabe hoje, por conta dessa pesquisa lá do Conselho Nacional de Justiça, que dos dez maiores litigantes, cinco seriam instituições financeiras. Então, se você descer para olhar qual é o tema que está sendo discutido, você pode ver que parte desse tema, é lógico que não é tudo, mas parte desse tema diz respeito à defesa do consumidor. Pois bem, então, lá o Comitê de Supervisão Bancária da Basileia, eles saíram com uma publicação, um documento, chamado adequação dos produtos e serviços de varejo ao consumidor. Então, adequação, em que sentido adequação na oferta de produtos e serviços financeiros ao consumidor? Bom, o que tem tudo a ver com o que eu tinha falado inicialmente com aquele princípio da boa-fé objetiva? Que é o quê? É entregar para o consumidor aquilo que é realmente melhor para ele e não para a instituição financeira. Então, isso é um princípio que foi estudado e, vamos dizer assim, sugerido pelo Comitê de Supervisão Bancária da Basileia, cujo foco é a saúde das instituições financeiras. Ele só quer que as instituições financeiras estejam bem, sólidas e funcionando, para que todo o resto da economia funcione de forma tranquila. E, com base nessa intenção, eles perceberam, eles notaram que a quantidade de ações demandando as instituições e obtendo multas, obtendo punições severas às instituições financeiras, poderia causar impacto, enfraquecer as instituições. Então, com essa preocupação, eles disseram, opa, peraí, vocês precisam agora cuidar da oferta de produtos e serviços financeiros. E o Brasil não ficou de fora desse processo. Como eu falei, é uma fonte de direito, vamos dizer assim, internacional, que sugere que nós adotemos medidas na mesma direção, do ponto de vista de, aliás, com o objetivo de adequar nosso ambiente de relações financeiras, de relações bancárias com o ambiente internacional e também de não expor as nossas instituições aos mesmos riscos corridos internacionalmente. Ela também, esse comitê gostaria que nós também agíssemos nesse sentido. E aí, você teve a edição por parte do Conselho Monetário Nacional da Resolução 3.694. Antes de entrar na Resolução 3.694, eu vou falar rapidamente de um processo que ocorreu dentro do Conselho Monetário Nacional e do Banco Central, com relação à questão da defesa do consumidor. E a história é mais ou menos o seguinte, por um tempo, o próprio Banco Central, e se a gente for ver aquela ADI que eu comentei, 2591, que foi julgada pelo STF, o próprio Banco Central se manifestou naquele momento, contrariamente ao envolvimento das instituições financeiras, a submissão das instituições financeiras ao Código de Defesa do Consumidor. Bom, o Banco Central tem uma preocupação maior, tem uma preocupação maior com a saúde do sistema financeiro, assim como esse organismo internacional que eu citei, que seria o Comitê de Supervisão Bancária da Basileia. Acontece que com a mudança de paradigma, quer dizer, mas mesmo assim, o Banco Central tinha editado algumas normas, aliás, o Conselho Monetário Nacional tinha editado algumas normas, lá pelos anos 2000, 2000 e pouquinho ali, no sentido de trazer do Código de Defesa do Consumidor alguns aspectos a serem observados pelas instituições financeiras. Acontece que isso aí, com a posição do STF, isso mudou consideravelmente, e aí o Banco Central começou, o Conselho Monetário Nacional, em decorrência do Banco Central, começaram a observar, acompanhar essas relações de consumo mais de perto. Então, vamos voltar aqui para a resolução, que ela é a 3694, se você quiser anotar, anote aí, resolução 3694, de 26 de março de 2009, ela foi alterada pela resolução 4000, resolução do Conselho Monetário Nacional, 4.283 de novembro de 2013. Bom, o que é o ponto-chave dessa resolução 3694? É dizer o seguinte, que as instituições financeiras devem observar a adequação dos produtos e serviços ofertados ou recomendados, né, adequação às necessidades, interesses e objetivos dos clientes e usuários. Então, são necessidades, interesses e objetivos. As instituições financeiras, portanto, têm uma determinação, um requerimento normativo, infralegal, certo? Que tem a ver com o quê? Com a sua forma de ofertar produtos para os seus clientes e usuários. Como que, com base em quê? Com base nessa resolução que eu acabei de mencionar, tá? Outro ponto importante é a questão da prestação de informações. Então, aqui é um tema que vem do Código de Defesa do Consumidor, que é a prestação de informações. Então, essa prestação de informações, ela deve ser aquela que habilite, que possibilite o consumidor de tomar a decisão com base na informação adequada, clara, redigida de forma transparente, principalmente nos documentos aos quais o consumidor vai ter acesso. Então, se o consumidor vai ter acesso a determinado documento, determinado contrato, essa coisa toda, ele precisa de informações claras. Outra informação importante é essa norma, que é a resolução 3694 do Conselho Monetário Nacional, ela determina que as instituições observem a possibilidade de cancelamento tempestivo dos contratos, certo? Então, isso é garantido pelo Código de Defesa do Consumidor, mas a resolução reitera esse ponto, né? Para que as instituições financeiras observem e respeitem a adequação do produto e serviço. Então, a obrigatoriedade de um cancelamento tempestivo. A resolução não menciona nada a respeito da forma como esse cancelamento tempestivo vai se dar, né? Quais são os encargos, ela não se manifesta nesse sentido, mas é importante que o contrato possa ser rescindido tempestivamente. Um ponto importante, e aí eu acho que a gente já conversou na aula anterior, na primeira aula, foi a questão da participação da Comissão de Valores Imobiliários. Veja você o seguinte, o Banco Central, ele cuida das instituições bancárias e das relações bancárias. Existe um outro segmento do mercado financeiro, que é o segmento ligado às operações de investimentos, o mercado acionário, então a compra e venda de ações, a aplicação em fundos de investimento, a aquisição de títulos denominados debêntures. Então, por exemplo, às vezes você vai fazer um investimento, você compra uma debênture, que é um título de dívida de um determinado devedor, no caso uma empresa, ela emite uma debênture para que essa debênture, para que com ela, um título de dívida, ela capte recursos, ela pegue dinheiro emprestado para fazer suas atividades lá. Então, quem regula todo esse universo aqui das aplicações financeiras, embora o Banco Central atue nessa área também, mas quem tem uma delegação específica e cuida bem disso daí, é a Comissão de Valores Imobiliários. Então, ela toma cuidado para proteger o investidor nessas operações. E nesse processo de proteção do investidor, ela acaba tendo que cuidar também da questão da adequação de produtos e serviços. Por quê? Porque se ela não cuidar disso, o cliente vai chegar com uma necessidade e sair com um problema, em vez de uma solução. Com relação a isso, ela editou a instrução 539, que é de 13 de novembro de 2013, e que os efeitos começaram a valer no ano passado, em 5 de janeiro de 2015. E ela tem como pontos principais aqui os seguintes, eu vou passar para você. Quais são os focos que o fornecedor de investimentos tem que ter quando for atender o cliente? Primeiro, ele tem que observar o período em que o cliente deseja manter o investimento. Dois, ele tem que observar as preferências quanto à assunção de riscos. O que é isso? Ora, tem clientes que gostam de correr mais riscos financeiros. São aqueles clientes mais, vou botar bem entre aspas aqui, que gostam de apostar. E tem outros que não, que são aqueles clientes mais conservadores. Você já deve ter ouvido muito falar nisso, ah, eu sou conservador nos investimentos. O que é o conservador? É aquele que gosta do dinheirinho dele, não gosta de muitas emoções, de muitos altos e baixos. Então, a instituição que for oferecer o produto de investimento, ela tem que olhar, primeiro, o tempo que ele quer ficar com aquele dinheiro aplicado, ele tem que olhar as preferências de risco, ou seja, eu sou conservador ou eu sou agressivo, eu gosto de ficar correndo, vendo o meu dinheiro para cima e para baixo, movimentando. Outro ponto que as instituições que oferecem aplicações financeiras devem observar, é a questão das finalidades do investimento. Vem cá, você está juntando dinheiro para comprar uma casa ou você está aqui só querendo especular ou se aproveitar de uma possível subida dos preços de uma determinada ação, alguma coisa assim? Então, não, isso aqui é para pagar a educação do meu filho daqui a X anos. Então, isso aí, a instituição financeira tem que ter essa informação para que possa oferecer um produto adequado à necessidade do cliente, né? Outra coisa que a instituição financeira deve observar para poder oferecer o produto de forma adequada, é a situação financeira do cliente. Veja, é um troço que você pode dizer, poxa, mas isso é meio sem noção. Mas há pessoas que ficam devendo dinheiro no cheque especial e aplicam dinheiro na caderneta de poupança, tá certo? Quer dizer, a taxa de juros que ela está pagando no cheque especial, em um mês, é mais do que o que ela vai ganhar no ano todinho na caderneta de poupança. Então, numa situação dessa, não faz sentido o cliente fazer esse tipo de aplicação, não faz sentido ele fazer nenhum tipo de aplicação financeira. Por quê? Porque não tem a situação financeira dele, ainda não está adequada para partir, para fazer investimento. Então, a instituição financeira deve observar isso também. Outra coisa que faz parte dessa análise da adequação, é a capacidade do cliente de entender uma aplicação financeira. Veja, você deve estar pensando, poxa, mas quais são os impactos dessas determinações do ponto de vista do direito bancário? Ora, nós estamos tratando de defesa do consumidor, nós estamos tratando da boa-fé objetiva, nós estamos tratando de uma especialização dessa boa-fé objetiva, que seria o quê? Adequação na oferta de produtos e serviços. Veja, se eu estou oferecendo um produto que é inadequado, se eu estou violando essas regras que são colocadas pela instrução CVM, ou, de certo modo, ela pode nos orientar ou pode nos ajudar a complementar a resolução do Conselho Monetário Nacional, eu preciso passar por elas, eu preciso saber da existência delas, eu preciso, mais do que saber da existência, eu preciso usar essas regras quando eu for tratar com a questão do atendimento do princípio da boa-fé objetiva. Então, se eu não atendi o princípio da boa-fé objetiva, aquele contrato, ele sofre com relação à sua estruturação. E um ponto final que eu gostaria de tratar com relação a essa questão da instrução CVM, em comparação com a resolução do Conselho Monetário Nacional, é o seguinte, a instrução CVM, ela chama atenção para um ponto que a resolução deixou de fora, e aí, ela caberia como um recurso adicional, que seria o seguinte, a preocupação com custos. Porque é muito fácil você chegar, esse aqui é o produto mais adequado, só que ele custa o dobro, o triplo, as taxas que eu vou cobrar desse produto vão ser muito maiores do que as que eu cobraria de um outro produto. Então, o custo também é um fator relevante do ponto de vista da adequação dos produtos e serviços, que foi coberto pela instrução CVM e que ficou esquecido na resolução do Conselho Monetário Nacional. Então, chama atenção, um ponto importantíssimo é a questão dos custos, e eu acho que essas duas normas, elas por serem fontes de direito bancário, elas obrigam as instituições financeiras e elas se complementam na busca do atendimento ao princípio da boa-fé objetiva. E aí, eu aproveito para a gente fazer a terceira pergunta do curso. Eu queria saber se as adequações de produtos e serviços também é aplicada nas operações de crédito. A aplicação do conceito da boa-fé objetiva, ela se encaixa no crédito, como a pergunta, e eu vou lembrar os conceitos adicionais que a Comissão de Valores Imobiliários chamou, que é um guia, um guia bastante interessante, que é o período, que é a questão da finalidade, você tem também a questão da situação financeira, você tem as preferências do cliente com relação a risco, aí no caso, teria que ser uma operação de crédito muito sofisticada, então a gente pularia esse, mas a sua capacidade de compreender o produto de crédito. Então, a capacidade de compreender como é que aquela operação de crédito vai funcionar, e nós vamos tratar das operações de crédito na última aula. E quando a gente tratar das operações de crédito, nós vamos ver que a capacidade de compreender os termos do contrato tem muita relevância. Então, a instrução CVM, ela ajuda, embora ela se aplique a aplicações financeiras, se aplique a aplicação, enfim, ela seja voltada para aplicações financeiras, os seus princípios, os seus pontos a observar, eles fazem, eles têm tudo a ver com as operações de crédito e tem tudo a ver mais ainda com a adequação na oferta de produtos e serviços dos clientes. Bom, vamos agora tratar de um outro tema que a questão tem a ver com o consumo bancário, mas que é o atendimento ao cliente. E as instituições financeiras, elas passaram a se preocupar exatamente em função desse risco de demandas judiciais, a atender de forma mais adequada os clientes e a tentar evitar que as demandas chegassem à justiça. Elas estavam observando realmente essa grande quantidade. Primeiro, elas foram, se determinou que seria uma obrigação que o Código de Defesa do Consumidor também se aplicaria a elas. Nesse sentido, elas começaram a se preocupar em reduzir a incidência dessas ações, junto a que essas ações chegassem à justiça. E a forma, uma das formas que as instituições começaram a, vamos dizer assim, a lançar a mão, foi a implantação das ouvidorias. As ouvidorias, elas foram implantadas por uma determinação do Conselho Monetário Nacional e elas têm o objetivo de resolver, de solucionar problemas antes que esses problemas cheguem ao judiciário. A ouvidoria, na realidade, ela se dá, assim, idealmente do ponto de vista da instituição financeira, em duas fases. A primeira fase é aquela que, na realidade, vamos colocar em três fases. A primeira fase é o embate na agência, no ponto de venda. Então, no ponto de venda, você tem a recepção da insatisfação do cliente. Esse ponto de venda, sendo hábil, ou não sendo este ponto de venda o causador dessa insatisfação, ele vai tentar resolver o problema ali. Não sendo bem sucedido, o cliente, o consumidor ainda insatisfeito, vai buscar a central de atendimento. E aí vai iniciar o processo com um protocolo, registrando lá a sua queixa e tal, a sua reclamação e tudo mais. E a central de atendimento vai tentar dar a solução àquilo ali. A ouvidoria seria a última instância do ponto de vista da instituição financeira. Essa ouvidoria, ela tem garantias institucionais dentro do banco, dentro da corretora. Ela tem garantias dentro do conglomerado financeiro, dentro da financeira, dentro do conglomerado financeiro, porque é possível ter uma única ouvidoria para todas as empresas do conglomerado. E com base nessa estrutura de instâncias, ela tentar resolver o problema em até 10 dias úteis. Então, a partir do momento que o caso chega à ouvidoria, ela tem 10 dias úteis para solucionar o problema. E ela tem, como eu estava dizendo, um papel institucional. O que significa um papel institucional? Significa que ela é prevista nos estatutos da companhia, está certo? No caso da instituição ou, vamos dizer assim, no funcionamento daquele conglomerado financeiro. Ele é previsto. E os seus relatórios, ela gera relatórios e age no sentido de informar a diretoria da instituição ou do conglomerado de que a situação em determinado tipo de prestação de serviço está dando problema e que precisa corrigir e por aí vai. Esses relatórios, eles ficam à disposição do Banco Central para fazer as suas, para tomar as suas ações de correção. E, enfim, ele fica dentro desse, nessa supervisão do Conselho Monetário Nacional. E tem por objetivo gerar também informação para a própria regulação do Conselho Monetário Nacional. Que é o que a gente vai ver mais na frente. Que houve regras que surgiram, está certo? Regras que surgiram de resultados de observação das ouvidorias. Então, é um processo que já está em vigor há alguns anos, mas que faz parte e vale lembrar também a você que esses relatórios, eles podem ser acessados ou demandados, de modo que sejam apresentados para quem tiver interesse dentro ou fora do sistema judicial. Então, a regulamentação hoje das ouvidorias, que houve a mudança recente, é a resolução do Conselho Monetário Nacional 4433, 4.433, de 23 de julho de 2015. Está certo? Então, esta é a norma que rege hoje o sistema de ouvidorias. Bom, então, pela aula de hoje, é isso. Do que nós tratamos? Nós tratamos da interação do Código de Defesa do Consumidor com o sistema financeiro. Nós tratamos da aplicação do Código de Defesa do Consumidor, que é uma lei ordinária em um sistema que tem uma reserva legal de leis complementares. Essas leis complementares, se você lembra da aula anterior, você vai saber, se não assiste o vídeo na internet, você vai saber que já decorre de uma mudança constitucional, antigamente era uma lei complementar apenas, no artigo 192 da Constituição, então o artigo 192 determinava que seria apenas uma lei complementar, agora você tem várias leis complementares, ou seja, para regular o sistema financeiro você precisaria de uma lei complementar. A discussão foi feita com relação à aplicação ou não do Código de Defesa do Consumidor, que é uma lei ordinária. Há um sistema que é protegido, que tem essa reserva legislativa de leis complementares, mas que a discussão já se encontra vencida no sentido de que ele se aplica por não estar causando impacto na estrutura do sistema financeiro, mas sim numa relação entre fornecedor e consumidor, que deve observar princípios, vários princípios, dentre os quais, um que foi tema da nossa aula. Qual deles? A boa-fé objetiva, o princípio da lealdade. E ele está aplicado onde? Ele está aplicado na adequação de produtos e serviços. A adequação de produtos e serviços, que foi outro tema que a gente acabou de ver, a adequação de produtos e serviços é oferecer o produto certo para o cliente em função das suas necessidades. E aí nós vimos a resolução do Conselho Monetário Nacional e a instrução da Comissão de Valores Imobiliários. Essa instrução que trouxe para a gente o quê? Ela trouxe uma série de orientações de como observar se há ou não há a adequação na oferta de produtos e serviços ou de pressupostos que eu devo levar em conta para adotar, para pôr em prática a adequação na oferta de produtos e serviços. Bom, nós vimos também que a adequação se aplica como era de se esperar às operações de crédito. E, enfim, isso foi a nossa aula de hoje e eu convido você para assistir a aula de amanhã. Volta aí, não deixa de participar não, porque na aula de amanhã a gente vai tratar do seguinte, dos tipos de contas, dos requisitos de abertura e manutenção e de um tema bastante polêmico, que é a possibilidade da instituição financeira encerrar a conta de forma unilateral. Então é isso aí, eu espero que você tenha gostado da aula de hoje e que você volte amanhã para assistir essa nova aula com relação à abertura de contas, quais são os requisitos formais, requisitos materiais e que a gente vai tratar detalhadamente sobre eles. E espero que você esteja com a gente aí na aula que vem. Até amanhã. Ficou com dúvidas sobre o assunto? Então mande um e-mail para a gente, é saberdireito.stf.jus.br Você também pode estudar pela internet acessando o site tvjustiça.jus.br E aí 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 E aí